Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotoru Hitokiri pra mais um vídeo pra vocês, vamos aí de Shinobi Pixels. Bom, é um jogo baseado nos clássicos, dos ninjas Gaiden, tem espanhol, não tem muita coisa no gráfico aqui, som, música, linguagem, teclado, tela cheia, enfim, é isso aí. Vamos lá, tem um Tortorial, mas eu prefiro ir direto, normal, mortal, fácil, hum. Hum, tá, vamos em mortal, normal, e devo decorar eu, hein. Vamos em mortal, vamos ver de qual é que é. Nossa, uma vida só? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ói. 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 Ok, é o dedo dos lobos negros. Bom, de início a gente já vê que ele é pixelado como os antigos. Mas vamos ver de qual é que é. Correr na parede. Espera aí, como é que é? Eu não estou entendendo porque ele está indo para a lateral sozinho. Espera aí. Meu amigo. Que trocinho difícil. Beleza, equipa uma arma. Sério? Que isso, meu amigo? Meu hein. Esse pulo dele, tem uma sequençazinha. Ele não pula direto não. Ele demora um tempinho para depois pular. Um tempo de resposta um pouquinho demorado. Beleza. Beleza. Tá, abri a porta. Para cima. Tá, então nosso nome e ideia aqui. Ide aqui. Ok, sensei. Vamos lá. Inventários. Ah, esse aqui é nosso... Nossa casa, né? Tá, ingredientes. Criação. É. Não tem nada. Item. Também não tem nada. É, vai ter bastante coisa, hein? Tá, vamos lá. É, ele só parece ser fácil, tá, galerinha? Mas não vão achando que é fácil, não, tá? Beluc, né? Ah... Ah... É, ia poderbean. Ele só faz isso. Beleza, né? É! shareholders, go after a fuse. Ah, isso tem uma barrinha de sangue, a música tá massa, a gente tem uma barra de sangue, a gente tem aquela barrinha azul ali, é da espada, com certeza é a droabilidade da espada, então provavelmente ela deve quebrar. Aquele roxinho ali, eu não sei o que é, deve ser experiência, eu acredito. Hum, ficou bonita aquela ali, hein. Vamos pegando moedas aqui. Não dá pra ir lá, não vai. Ah, a gente abaixa também, hein. Tá, a gente olha pra cima, a gente olha pra baixo, tem ataque aéreo, o que mais que a gente tem? Por hora, nada. A gente pode guardar a espada, eliminar 10 bandidos ali. Tá bom? Dá uma besoiada. Por enquanto não tem tempo, então tá de boa. Ah, eles tem um quesinho ali. Quesinho não, perdão. Um ponto de interrogação, que é pra mostrar que eles viram a gente. Quando não vê a gente, a gente pode finalizar, né? Hum, tá, parece que ele foi um salve, né? Hum, beleza. Subir isso aqui não é fácil, viu? Perdemos sangue ali. Essa música tá muito boa, hein. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem dano por queda? Ah, a gente corta a grama. Agora que eu vi. O que é isso? O que é isso? O que é isso, hein? Isso aqui tem um minuto? Ah, a gente faz esse sempoco. Esse sempoco aqui, ele é... Ele é um suicídio, né? Quando... Na cultura japonesa, quando a gente se sente... Que foi... Ou inferior, ou foi... Ou foi... Fez algo desonroso, a gente pode se suicidar. Então a gente... Tem isso. Hum... Hum... Ah, o resultado total. Voltar ao velarejo. Voltar ao velarejo. Voltar ao velarejo. Ó, agora já tem gente aqui, hein. Contactar o vendedor. Hum... Tu é o vendedor? Olha, tem um vendedor aqui também, hein. Ah... Tapação... Herbes... Cobra... Tapação... 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 Não, eu não ia comprar nada, né? Mas... Tapação... Como é que eu saio? Beleza? Opa, já tem outro ninja aqui? Tá, deixa eu ver o que a gente pegou aqui Tá, o que a gente pode criar? Hum... Sepientes Tá, precisa de uma cobra e um lagarto Tá, vamos ir no sensei Ok, pedimos o sensei pra ensinar E ele pediu pra gente descobrir o que tá acontecendo Porque os bandidos ali mataram os civis ali sem propósito algum Tá, vamos lá Temos Taijutsu Temos Shurikenjutsu Live Mixings Temos o Dash Tá, vamos liberar isso aqui hein Assassinato E pro trás do inimigo e finalizar Só um Então tá Temos companheiro do líder aí não É, esse pulo aqui tem que dominar ele Porque ele é bem complicadinho Voltamos pro bosque Item Tem moedas ali Então a gente vai ter esse negócio de leve trazo Né, também, né Interessante É um misture aí de Rookios também, né Rook-like também Com... Só não tem mapa por enquanto, né Cabana dá pra destruir essa cabana? Ah Impressão minha ou fiz uma sequência? Ah, eu fiz uma sequência, hein Tive um... Um roleg aqui Legal Tá, então Flecha Eu não consigo Defender Beleza Já aprendemos uma coisa, hein Pega, pega Toma Bom Bom, quando a gente morre A gente viu ali Que a gente volta lá pro início, né Então É um jogo que a gente vai morrer bastante, né Ok Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo Tem Beleza Você fica esperta, galera, hein Porque parece que os personagens passam Passam através da gente, né Bom, você tá achando que eu vou descer aí Tá muito enganado, hein Oi 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 Pra vocês que eu morri, hein Tá, não posso perder mais sangue Tem que matar 10 bandidos Ah, min... Negocinho difícil de pular, viu Olha Cheio de armadilha Cheio de armadilha Oh Corre meio demais, né Toma Toma Tá, meu sangue ali Preciso curar ele, hein Hum Cheio de quem? Hum Tá, já matei 10 bandidos Aqui que a gente tem Tem mais chibishou Que é tipo uma estrela pra jogar no chão Tem as kunais Shoda kunai Kunai negra, né Blade Blade A Shujun Hum Que são recursos São receitas pra fazer, né Tá, vou comprar esses aqui Pra gente aprender a fazer Massa Só Se a gente não pode selecionar Tá Então Vamos sair Hum Hum Tá, então a gente vai continuar procurando saber o que está acontecendo Então, Anantai Jutsu Então, vamos ver esse dash aqui Então, vamos lá sem ser Tá, vamos tirar a nossa Graças a Deus que está aqui até que enda Pra realizar Um mínimo Cinco assassinatos Deixar que derrubam Não deixar que derrubar Cinco vezes, né Tá Opa Tem como me Cortar isso aqui Ah, tem Achei que ia servir pra alguma coisa, mas parece que não, né É meu amigo E eu não vou deixar de limpar isso aqui, né Oh, é Dama opa opa Olha só, é difícil fazer o assassinato aqui, hein? É, um ali eu já fracassei, não pode deixar que me descubra cinco vezes, né? Ah, mas não fiz assassinato aí? Ah, 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 que tal desce? Ah, e se desce, só vai o contrário? Ixi, então não consigo fazer um desce pra frente, não. Tá certo. Ah, a gente tem um ataque também, ó, pular aí pra baixo tem outro ataque. Eu tô jogando pra primeira vez, tá, galerinha? Então por isso que eu tô descobrindo os comandos aqui. É, fazer o assassinato aqui é bem difícil, hein? Ah, cara, tudo veio a gente. Tá, eu não consigo cumprir os cinco assassinatos e não posso deixar que me veja cinco vezes. Só mais de Stealth, né? Hum... Hum... O que é isso? Hum... O que é isso? O cara pulou no alto? Ué, mas ele não tá perdendo sangue? Ah, é no rosto! Tá, tô sacando seus golpes. Que isso, cara? O cara pulou no alto e me... Como assim? Ah. Ah, os ossos que vêm pra cima. Pra ele, hein? Fica esperto assim, hein? Fica esperto assim. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Tô gostando da música em! Só rock do bom! Tito! Esse aqui não é chave? Tô top ai? 보시po pessoal! Foi? Foi. Beleza, valeu. Hum, o que é isso? Agora temos o Smoking, Edge, Bombô, Miller. Tudo para craftar, né? A, B, recipiente. Tá, vamos em inventário aqui. Eu quero saber o que é isso. Tá, eu não consegui, olha, inventário ali, direito. Mas tá legal. Tá. Tá, então a gente vai ter esse negócio de leva e traz, né, galerinha? Para a gente poder evoluir, comprar recursos, para poder craftar alguns recursos ali e também aprender habilidades. Tá, tirou o alvo com o Shuriken. Vitalidade. Isso é bom, hein? Valeu, sensei. Esse pulo é um pouquinho complicado, viu? Vamos comprar doce. Hum, poção. Hum, HP. Ah, esse aqui é bom, hein? Cada um é 200. Paralisia. Mais HP, 160. Beleza. Vamos ver o que você tem, ferreira. Hum. Nossa, esses 15 mil. Kusanagi. Kusanagi é ótimo. Tá, tem a durabilidade, olha lá. É aquilo que eu falei, galerinha. A gente tem uma durabilidade ali. É, então ela vai se quebrar. Então a gente vai ter que ficar esperto com isso aí, hein? Tá, o danjo, o crítico, que a gente pode atirar. E penetração. Que é para matar os inimigos. Hum. Juju, não sei o que é. Ponte de qualidade. Esse aqui é para afiar, né? Fiar a espada. É, nada, não tem grana. Ok. Estamos em bosta de bambu, agora. Fica uma coisa ali. Essa armadilha, né? Nossa. Aí, você me ferrou. Olha onde que o cara tá, velho. Esse aqui não dá para quebrar, né? É, mas se eu pular em cima, eu morro. Tá certo. Vamos lá, Fih. Olha só. É, realmente, esse pulo aqui é bem complicado. O pulinho, complicado. Tá vendo? Porque a gente tenta, quando a gente só chegar perto da parede, galerinha, ele já vai fazer esse aqui, ó. Olha lá. Ele corre automaticamente, ó. Eu só cheguei perto da parede, ó. É aí. É. Difícil. É, não tem jeito. Vamos quebrar esse aqui. Difícil. É, realmente. Eu acho que eu senti a maior dificuldade aqui foi... Foi em pular. É pular aqui que tá complicado pra caramba. Tipo, o comando, ele responde até bem, mas... Ele dá um tipo, um... Um prazimento pra pular e... Essa corridinha dele aí atrapalha muito. É algo que eu realmente não curti. O que é isso, cara? Ah, mas... Aí. De complicado pular esse aqui, hein? É, tem que matar 10 bandidos, realizar... Realizar no mínimo 5 assassinatos e não perder a metade do sangue. É, vai ser complicado, né? Tem que pular aqui que é... Tá, osso. Olha. Difícil, né? Ah, tem um negócio aqui. Tá, fiz um assassinato. Tá, fiz um assassinato. Tá, fiz um assassinato. Ah, ele defendiu. Tá, então esses caras de chapéu... Eles defendem, né? Meu amigo. Tá, eu quero usar... Ah, entendi. Tá, então pra usar o item ali... A gente pode usar um item só por vez, né? É que eu entendi. Pare de defender. Toma. Pronto. Pronto. Desculpa. Toma. Desculpa. Kira, vá tire. É, realmente... Mas tirando o pulo, tá legal. Nossa, o que é isso, cara? É, vou ficar aqui tentando duas, três horas aqui e não vou conseguir pular esse negócio. Olha aí, defendendo. Tá, eu já perdi a metade do sangue, então uma ali eu já não vou completar. É, ir pra ali não é, né? O jeito é pra cá mesmo. Meus amigos, que difícil pular isso aqui. Não consigo, cara. Que dificuldade insana. O dash só vai... Só vai pra trás. Eu nunca vi um dash que só vai pra trás. Nunca vai pra frente. Se deres. É. Se tem um jeito de pular ali, eu não sei. É, realmente, pular ali não tem como. Não agora, né? Eu vou voltar pra vila. Porque aqui não tem futuro, né? Opa. 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 Esse jogo pode estar lembrando um pouco o Ninja Gaiden, mas não vou acreditando que é igual Ninja Gaiden não. Que tá muito longe ser igual Ninja Gaiden, tá? Vamos Nossa, difícil demais pular isso aqui Meu Jesus Muito difícil de pular isso aqui Ó Tá, uma outra coisa que eu descobri aqui Galerinha, quando a gente faz isso aqui, 3 ataque Ele demora um tempo pra depois voltar a atacar de novo Tá vendo? Ele dá uma pausazinha Essa pausa Pode ter certeza, isso aqui mata a gente, tá? Esse trem de pular é foda Eu tenho que ser bem preciso nos ataques Aqui Isso Agora ferrou Oh meu Deus Como é que... Complicado, viu? Mas eu acho que eles colocaram esse aí pra dificultar, tá galerinha? Porque Porque senão Seria muito fácil Também, eu acho, né? Então É, realmente Se eu errar os 3 ataques, já era Não tem como Que isso, meu amigo? Aí vai nichando Gradativamente Que isso, né? Ah, você está usando o soco e está batendo na espada, tá certo? Tá certo, só na pelantragem, né? Ah, o que é isso? Uma coisa caiu em mim ali? Ah! Eu vou colocar... Esse jogo vai ser para a categoria só os likes, hein, galerinha? Ah, o negócio do alto que está caindo em mim! Meus amigos, difícil, hein? O que é isso? O que tem que ir? Espera aí, hein? Ah, eu achei que tinha alguma coisa ali, hein? Sério? Hum... Tá, então a gente pode deitar e se arrastando Beleza? Que isso, mano? Beleza? 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 Não vai deixar, né? Esse soquinho em si eu ganho de espada, né? Tá certo! Não vai deixar, como? É uma? Não vai... Vamos lá. Beleza? Aquilo ali eu não vou tentar porque aqui dali é perda de tempo. Mas eu quero ver se eu consigo subir mais aqui. Aí! Isso! Difícil hein galera? Bem difícil! Bem difícil! Está assassinato! Shuriken! O dash que só vai para trás. E a vitalidade. Está bom fazer um simpoo? Simpoo! 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 Coloca na categoria seus likes, tá galerinha? Simpoo! 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 Vamos lá, vamos lá. Vem na calma. É os arqueiros do Dark Souls, né? Difícil. Vamos tentar passar essa fase, né? Porque tá difícil, galerinha. Esqueci. Opa! Se caiu ali, eu vou deixar que ele... Morre. Recurso, recurso. Isso. Dá um suquinho. Fica aí. Que isso, velho? O cara salveu aí no chutezinho. Realmente é três golpes contato. Seja! Defendeu. Foi. Beleza. Tá, e quando a gente consegue bloquear no tempo certo, a gente... Tipo, dá um... Já era. Dei os três ataques e já era. Bem exaustivo, hein? Então, novamente... Tá, quando a gente dá um... Um contra-ataque, ele dá tipo uma esfera de... De bloqueio. Então, se você reparar ainda bem, dá pra gente ver quando eles vão bloquear. Mas... Queria que eu vou ter que pegar esse aqui com o tempo. Sem poder dominar isso aí. Esse carinha aqui, ele... Ele é sacana, hein? Morre, Aqueiro. Deixa eu ver se... Não. Não. Não, não fica. Eu achei que dava pra gente subir e ficar em cima desse bambuzal, hein? Mas não dá, não. Você vai... Não, acho que você vai... Não tem defesa. Tá certo. Eu acho que, né? Não entrar, não tá certo. Não, acho que você tem isto. É legal. Nós diz a commission. E aí, tá? Tem dois ali. Ah, difícil demais. Muito difícil. Enfim, galerinha, eu acho que isso aí. O jogo é extremamente difícil. O jogo só tem cara... Ah, que que é isso que o cara tá fazendo? Que é isso, mano? Você tá jogando pedra em mim? Eu tô morrendo pra pedra. Ah, tá certo. Tem que ser rápido. Tem que correr e se apegar o negócio nele, né? Beleza. Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Acho que deu pra gente pragar o jogo. O jogo tem essa pegada dos seus likes. E é bem difícil, tá? Eu tô sentindo mais dificuldade, galera. Não é nem tanto nos oponentes. É mais na questão de pular, tá? Vocês vão achar isso também bem, bem frustrante. Vão achar isso bem frustrante. Então, vai exigir paciência aí, tá? Uma grande paciência. Mas os comandos estão respondendo bem. E eu acredito que os chefes também vão ser bem mais difíceis que isso. Eu ainda não entendi essa pegada do assassinato aqui. Errei os três ataques. Errei. Valeu. Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. É um jogo aí pra quem... Gosta de dificuldade. Porque... Outra, enfim, difícil. Bem difícil mesmo. Enfim, galerinha. É isso aí. Acho que... Deu pra gente pragar esse jogo aí. É um jogo bem legal. Bem massa. E... Se vocês quiserem comprar o jogo, eu vou deixar na descrição. O estúdio, as desenvolvedoras. Galerinha, não esqueçam de se inscrever no canal. Dá um tapo de like. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, galerinha. Ajuda demais aí. E é isso aí, galerinha. Kotaro Ritokrisen aqui. Falou. Até mais. E... Sayonara. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau.